Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo pro nosso vedo E hoje eu vou fazer uma unha decorada pra você aproveitar uma festa de Halloween Essa unha decorada, a única coisa que eu usei foi um esmalte verde O que eu usei foi da linha Colortrend da Avon E uma canetinha de retro projetor Por que que eu usei isso? Porque eu não tenho nenhum daqueles pincéis de nail art Não compraria também, porque assim não é uma coisa que eu vou usar assim com frequência Quando eu quero alguma decoração na unha, normalmente eu decoro somente essa daqui Só filha única, né? E eu coloco algum adesivo, alguma coisa assim Que é mais fácil de fazer, né? Então assim, eu não tenho pincel de nail art E eu soube que a Risqué tem uma canetinha, né? Uma caneta de esmalte Que ela funciona, imagino eu, que como uma caneta normal, né? Uma canetinha simples Só que a carga dela é de esmalte Eu tentei procurar essa caneta e eu não achei Só achei duas cores, dourada e branca Nos dois locais que tem aqui no Meyer E eu queria preta, porque assim, o preto é básico É o que dá pra decorar tudo Hoje eu vou começar com uma unha super simples, né? Uma unha pra quem não tem habilidade nenhuma Mesmo assim, que é estar com uma unha temática Numa festa de Halloween Antes do nosso vedo, eu vou ensinar algumas outras nail arts, né? Todas elas são simples, todas elas são fáceis E eu vou começar com a mais fácil delas Uma unha que faz uma alusão a Frankenstein A nossa unhazinha de Frankenstein Eu vou aproximar aqui de vocês A única coisa que a gente precisa é fazer um traço Tanto faz, pra um lado, pro outro, reto Aí a gente, esse traço que a gente faz, né? Em preto, a gente traceja ele também, né? A gente faz vários tracinhos dessa linha preta, né? Como se fosse uma costura, né? Como se fosse uma boca costurada, enfim Pra fazer com uma canetinha de retro projetor Não precisa passar mais nada, ok? Ela vai saindo da unha gradativamente Ela vai saindo do esmalte, né? Vai apagando, né? Conforme a gente vai mexendo com água e tal Vai lavando uma louça, vai, né? Tomando banho mesmo Ela vai saindo Mas na festa, ela faz super bonito Vai conseguir ficar a festa inteira sem que ela saia Se você gostou, já deixa o seu joinha aí E se você quiser aprender a fazer também Continua assistindo o vídeo Agora que a gente já terminou de pintar Ó, as unhas estão todas pintadas Eu dei duas de mãos Pra ficar ele bem verdinho, né? Não ficar assim transparentinho Ó E agora a gente vai fazer a arte com a canetinha Eu testei fazer com canetinha de retro projetor O que que vai acontecer? Eu testei passando a canetinha Fazendo a decoração com a canetinha de retro E depois passando o esmalte tipo base, né? Caga tudo Então assim, não dá certo Mas fazendo só com a canetinha Ele não sai assim Esfregando Entendeu? A canetinha seca normal A canetinha de retro, tá? Não é canetinha comum A canetinha pra retro projetor Ela faz a pintura legalzinha E ela não sai assim Você passando a mão Mesmo sem passar uma base Sem passar alguma coisa por cima Né? Porque se passar alguma coisa por cima Ela vai manchar Eu testei e não deu certo Então eu vou fazer a decoração Somente usando a canetinha A gente vai fazer riscos Aleatórios, tá? Pode ser daqui pra lá Pode ser reto Pode ser do jeito que você quiser E aí depois você vai, ó Fazer outros risquinhos Como se fosse um costurado Tem que esperar a unha secar bem, tá? Senão a canetinha não consegue riscar direitinho Pra você fazer o risquinho Pra você fazer o traço Ok? Aí assim a gente vai fazer Em todas as outras unhas Super fácil de fazer, ó Ela fica bonitinha, ó Agora a gente vai fazer do outro lado Pronto, finalizamos Ó E agora, ó Passando a mão A canetinha não sai Tá? E mesmo olhando Conforme você vai lavando a mão E tal Vai molhando Vai fazendo as coisas É que essa canetinha vai saindo Não precisa passar Um esmalte depois Um extra brilho Um esmalte incolor Não precisa passar nada Porque senão a canetinha mancha A unha toda Então assim É só fazer com a canetinha Canetinha de retro, ó E pronto A unha do Frankenstein tá pronta pra festa Se vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o joinha aí Pra ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal Ok? E acompanha em todas as redes sociais E ligadinhos aqui no nosso vedo Ok? Beijo, gente Tchau